Oi gente, eu sou o Cigano Igor, tudo bem com vocês? Olha a promoção nova aí chegando no nosso canal só para os inscritos, tá? Participe da nossa rifa, 5 consultas completas pessoal. Preste atenção, para concorrer a uma das 5 consultas completas, você vai pagar apenas R$7,00 por um número ou R$10,00 por dois números, tá bom? É a melhor chance de você ter uma consulta completa num valor que qualquer pessoa tem, tá? Mais informações no WhatsApp, 2198-655-6776. Tá na descrição do vídeo, corre lá, chama no WhatsApp para as maiores informações. Um beijo no coração, essa é mais uma do Cigano Igor. Beijo! Oi gente, mais um super vídeo no ar, tudo bem com vocês? Eu me chamo Cigano Igor, é um prazer estar aqui, tá? O nosso tema de hoje é um tema maravilhoso, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Alguém tomará uma decisão, simples assim. Vou revelar para vocês as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido desse ser humano para você. Pode combinar ou não com a sua realidade, adapte a sua situação, é uma tiragem generalizada e intuitiva, tá? Entenda, não tome decisões sem passar por uma consulta completa ou passar por uma consulta de 5 perguntas, tá bom? Energia da mesa hoje, a do seu marabô. Coloque 3 vezes o número 7, a palavra ativar. Ative a energia do seu marabô na sua vida. Acredite que seu marabô pode resolver o seu problema, garanto que vai resolver, tá? É um ser com muita luz, é uma entidade com muita luz. Quero lembrar vocês da nossa promoção, onde eu, Cigano Igor, respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas a 17 horas, de segunda a sábado. Resposta via gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio e até mesmo ligação de vídeo, muitas das vezes, tá pessoal? Então não perca tempo, segue a gente, compartilhe esse vídeo que é muito importante. Opção número 1, temos o cristal dourado. Opção número 2, temos o cristal da cor rosa. E a opção número 3, temos o cristal vermelho. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão comprido, tá bom? Vamos fazer a leitura aqui, pra quem escolheu o cristal da cor dourada. Tem que te avisar, alguém tomará uma decisão aí, tá? E rápido, hein? Vamos lá pra você que escolheu o cristal da cor dourada. Coloque três vezes o número 7, a palavra ativar. Ative a energia do seu marabu na sua vida. Pra você que escolheu aqui o cristal dourado, seu marabu manda te avisar o seguinte. Essa pessoa que vai tomar uma decisão... Primeiro eu vou ler pra quem já teve relacionamento sério, já foi casado ou casada, já morou junto, tá? Ou já namorou essa pessoa séria. Essa pessoa que quer tomar uma decisão, ela é um ser humano que quer uma reconciliação com você. Por quê? Porque essa pessoa quer começar um relacionamento com você novamente, é uma pessoa que quer uma nova etapa e quer curar o seu coração. Quer trazer boas situações para vocês e resoluções de problema. Essa pessoa que hoje sabe que pode ter um envolvimento grande com você, porque esse ser humano não consegue simplesmente seguir a vida dele ou dela sem você. E essa pessoa hoje está com mais amor próprio, realmente mudou um pouco e percebeu o sentimento verdadeiro que tem por você. E tem o intuito de vir até você, iniciando uma amizade para daí ver se pode ter alguma coisa. E essa pessoa já tomou essa decisão, ou tomará essa decisão nos próximos dias, e vem te ofertando aí uma comunicação para que vocês possam ter algum tipo de encontro. Nesse encontro essa pessoa vai demonstrar atração, vai demonstrar pra você algo inesperado que vai te deixar feliz. Essa pessoa vai te propor algo diferente, essa pessoa vai te dizer que pode se inceder ou melhorar numa situação que você pedia, para que essa pessoa melhorasse. Então esse ser humano vem hoje com uma consciência melhor, que pode sim melhorar o relacionamento com você. Independente do tempo que você possa estar afastado, independente de qualquer outra situação, se ele está casado ou casado, se ela ou tem outro ou não, essa pessoa tomará uma decisão baseada no que sente por você. Então, esse ser humano aqui, para poder ter uma aproximação, uma reaproximação com você, vai simplesmente tomar a decisão de terminar com alguém, terminar algum tipo de relacionamento. Ou até já terminou esse relacionamento. Fato é que essa pessoa vem até você querendo trazer estabilidade, querendo dar início ao que deseja e se dedicando a você. É uma pessoa que sabe que não vai ser fácil, porém vem com o intuito de renovação. Essa pessoa quer ter um começo criativo com você, é uma pessoa que agiu com imaturidade, sabe disso, por isso quer fazer a correção nessa situação. Essa pessoa terminou ou vai terminar com alguém, para tomar essa decisão com você, e vem de verdade para você. Vem ofertando o quê? Vem ofertando amor, vem demonstrando paixão e vem trazendo uma notícia importante. Qual é a notícia importante? Que se separou, que está afastado ou afastada de você, e quer essa reconciliação. Fato é, esse ser humano está se separando ou se separou, e pretende sim te assumir. Pretende mudar a situação de vocês, logicamente para quem deseja. Aqui fala que esse ser humano aqui, vem com o intuito de te trazer estabilidade. O intuito de te trazer momentos bons. Agora eu vou fazer leitura para quem nunca teve nada com essa pessoa sério, para quem está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa, mas nunca teve nada sério. Essa pessoa tomará uma decisão. Qual decisão? Iniciar uma relação com você. Qual tipo de relação? Pode ser qualquer relação. De amizade, de triângulo, de quarteto, de namoro, de casamento, vai iniciar uma relação com você. O tipo de relação é você que define. Essa pessoa vem propondo um envolvimento com você. Vejo, iniciando uma amizade, dessa amizade, do nada virando um relacionamento sério. Para algumas pessoas, você já até conhece, mas nunca teve nada sério, vai virar algo sério. Vem paixão, desejo, vem convite para vocês saírem. Essa pessoa vai demonstrar para você que vocês podem viver momentos bons. Vai te seduzir. Vai demonstrar vontade de estar com você. E essa pessoa vem fazendo algo diferente que ninguém nunca fez por você ou com você. Isso vai te deixar muito contente. E vejo com isso vocês tendo uma estabilidade, esse envolvimento grande. É uma pessoa mais nova que você na idade ou no pensamento. Uma pessoa com espírito jovem. E é um espírito encantador que vem te trazendo alegrias, felicidade, vem brincando com você. Vem fazendo você resgatar algo que você tinha perdido. De uma certa forma, a sua inocência, o seu jeito de criança, a alegria de uma criança. Essa pessoa terminou ou está terminando com alguém? Está tomando uma decisão para poder ter esse movimento com você. Essa pessoa vai se permitir vivenciar isso? Vai se aventurar? Porque acredita que também pode sim te conquistar. Vem estabilidade, vem segurança. Vem aí uma harmonia entre vocês. E veja essa pessoa demonstrando sentimentos. Trazendo boas notícias. Vem muitas conversas boas entre vocês. É uma pessoa gostosa de ficar ao lado. É uma pessoa encantadora para conversar. E isso te deixa também bem contente. É uma pessoa boa para você se envolver. Agora eu vou falar para quem mora junto com essa pessoa. É casado ou é casada. Ou está namorando sério essa pessoa. As de copas. Essa pessoa vai tomar uma decisão. O seu relacionamento, eu vejo essa pessoa tomando uma decisão. E curando algum tipo de problema que o seu relacionamento possa estar tendo. Essa pessoa realmente tomando jeito. Tomando vergonha na cara e te tratando melhor. Essa pessoa resgatando o relacionamento de vocês. É como se fosse um recomeço. Mas um recomeço com prosperidade, com amor, com felicidade. Essa pessoa fazendo as coisas diferentes. Essa pessoa trazendo para você o encanto que tinha quando vocês se conheceram. Essa pessoa te convidando para sair, te agradando de alguma forma. E vejo você se envolvendo cada vez mais com alegria, com dedicação. Eu vejo uma estabilidade chegando. Eu vejo esse ser humano parando de ser imaturo ou imatura. Seu relacionamento que estava prestes a acabar. Eu vejo essa energia saindo da sua vida. A estabilidade permanecendo. E vocês renovando os matrimônios de vocês. E com isso a estabilidade permanecendo. É o que o seu marabou manda te dizer aqui. Coloque três vezes o número sete e a palavra ativar nos comentários. Qual é a mensagem que o seu marabou manda para você nesse exato momento? Ele ou ela te ama e só pensa em você. Salva a espiritualidade. Vou revelar para você as seis letras do nome, do sobrenome e do apelido de ser humano. Já não esquece de compartilhar esse vídeo, se inscrever. Deixar o seu like, ativar o sininho. Você ajuda o canal e com isso você também é ajudado. Cristal da cor dourada, hein pessoal? Vamos lá. Primeira letra do nome, sobrenome e do apelido. Lembrando, se a letra não combinar, não quer dizer que não seja para você. É apenas uma tiragem para muitas pessoas. Primeira letra do nome, sobrenome e do apelido é a letra X. Segunda letra, temos a letra P. Terceira letra, a letra Y. Quarta letra, temos a letra J. Quinta letra, a letra B. Do nome, sobrenome ou do apelido, tá? E a sexta letra, a letra U, pessoal. Eu sou o Cigano Igor. Compartilha esse vídeo, se inscreva e deixe o seu like. Gostou? Viva seu mar a boa. Deixa eu beber meu cafezinho. Pessoal, participe das nossas promoções, onde eu, o Cigano Igor, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de nove horas às dezessete horas de segunda a sábado, tá? A resposta é via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, ok? Quero lembrar vocês também do meu site, ciganoigor.com.br. Lá tem dicas de banho, orações e simpatias. Está na descrição do vídeo, ok? Traz pra cá a sua energia, mentaliza tudo aquilo que você quer. Pra você que escolheu o cristal da cor rosa, coloque três vezes o número sete, a palavra ativar. Ative a energia do seu mar a boa na sua vida. Alguém tomará uma decisão. Eu vou revelar pra você agora as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa e qual decisão essa pessoa vai tomar, ok? Primeiro eu vou fazer a leitura pra quem estava casado ou casada, morava junto, tá? Alguém que teve uma relação séria com essa pessoa. Namorou sério ou foi noivo ou noiva. Adapte a sua situação. Cinco de copas. Essa pessoa, tá? Que vai tomar uma decisão em relação a você, é uma pessoa que provavelmente te feriu de alguma forma. Ou te traiu, ou te abandonou. Hoje está arrependido ou arrependida pela separação que vocês tiveram. E essa pessoa tomará uma decisão em relação a você. Esse ser humano carrega um arrependimento muito grande por alguma coisa que te fez. Buscou sabedoria, buscou inteligência, buscou ajuda espiritual. E essa pessoa hoje acredita que é o melhor momento para poder corrigir essa ferida que ocasionou em você. Essa ferida que essa pessoa fez em você. E essa pessoa, por estar de bem com ele ou com ela mesmo, vem no seu caminho, querendo essa correção. Vem querendo trazer para você essa estabilidade. Esse ser humano está solteiro ou solteira, tá? Essa pessoa vem até você. Essa pessoa que hoje vai se comunicar com você de uma forma que vai trazer um lado racional. O que que eu quero dizer com isso? Essa pessoa não vai agir só no lado emocional. Vem com o lado racional, o lado verdadeiro. Vai falar a verdade, vai falar o que sente, o que quer e o que deseja. E vai querer ouvir de você também o que você quer. Dependendo do que você deseja, do que você quer. Se for o que vocês vão buscar na mesma intenção, haverá uma grande virada e vocês vão ficar juntos. Essa situação toda que aconteceu até hoje irá ter uma renovação, irá ter uma virada, tá? Vocês vão conseguir ficar juntos se for isso que vocês acertarem numa conversa. Claro, se houver uma conversa com respeito, sem agressão, sem xingamento, sem ficar jogando coisa na cara um do outro. Acertando na conversa, vocês vão ter uma grande virada, aonde vocês vão resgatar o relacionamento de vocês. Essa pessoa vai tomar essa decisão baseado na paixão que tem por você. Baseado também na vontade de querer corrigir algo que te fez. planeja isso, tomará essa decisão, agirá com honestidade pra corrigir isso, tá? Com a intenção, com o intuito de trazer a instabilidade, de trazer pra vocês uma mudança inesperada. Demorou, tá? Muita gente demorou muito tempo, gente. Mas agora chegou o seu momento de se reviravolta. É o momento que a pessoa vai demonstrar paixão, vai demonstrar clareza mental, vai demonstrar arrependimento e vai realmente demonstrar pra você o objetivo que ele ou ela quer nesse momento. Que é de ter essa estabilidade com você. Seu Marabô fala que essa situação está se resolvendo. Essa pessoa tomará uma decisão. Vou falar agora pra quem nunca teve nada com essa pessoa. Você está conhecendo alguém ou já conhece esse ser humano? Mas nunca teve nada sério. Cinco de copas. Fala que essa pessoa se arrepende de não ter dado continuidade em te conhecer ou de não ter feito nada em relação a você até agora. Esse ser humano, por esse arrependimento, vai agir com rapidez, tomará essa decisão. Por quê? Entende que é o melhor momento pra vir até você e arriscar. Ter algum tipo de felicidade, ter algum tipo de envolvimento. Esse ser humano vem até você, vem demonstrando o que quer e o que deseja, vem com um lado racional, querendo conhecer você de uma forma verdadeira, querendo conversar com você para que vocês possam dar continuidade aonde vocês pararam. ou até mesmo pra quem nunca deu nenhum início, para que vocês possam ter o início aí e dar continuidade em se conhecer, em arriscar a ter algum tipo de envolvimento. Essa pessoa vai agir ofertando pra você essa vontade, demonstrando paixão, demonstrando que não tem dúvida do que quer pra ele ou pra ela, e querendo esse envolvimento com você. Essa pessoa tem um caminho a seguir, essa pessoa acredita que hoje o caminho a seguir seria com você. Arriscar, te conhecer melhor, ver se vocês podem sim dar certo. Essa pessoa já tem planos pra isso, vai arriscar, vai colocar os planos em prática pra poder demonstrar pra você que tem interesse em você. É uma pessoa que tá com mais compreensão das coisas, tá? E vai arriscar a ter esse relacionamento com você. Claro que vai depender se você vai querer ou não. Fato é que se você desejar, essa pessoa vai sim provar pra você que pode conquistar você. Essa pessoa aqui é um pouquinho lenta ou lento, só que hoje a pessoa tem muita paixão, tem muito desejo, e por isso não vai mais demorar. Essa pessoa acredita que agindo nesse momento, que é o melhor momento que ele ou ela define, vai ter o objetivo alcançado. Qual o objetivo? Você que tá vendo esse vídeo. Agora eu vou fazer a leitura pra quem está casado ou casada, mora junto ou namora sério esse ser humano. Cinco de Copas fala que essa pessoa aqui se arrepende por ter falado alguma coisa pra você ou por ter feito alguma coisa que te feriu. Esse ser humano aqui tomará a decisão. Qual decisão essa pessoa vai tomar? O 9 de Ouros fala de ser um ser humano melhor, de viver momentos melhores com você, de ficar melhor com você, de seguir no caminho certo com você pra alcançar o objetivo. Qual o objetivo? Estabilidade, tirar os problemas, tirar as dificuldades, conversar sério com você, ter um acerto pra vocês caminharem na mesma direção, para que vocês não se separem. Esse ser humano tomou a decisão de mostrar paixão, de mostrar desejos, planeja te tratar melhor. Tem um planejamento aqui de resgatar a essência do relacionamento de vocês. porque essa pessoa não quer te perder, tá? Está com mais clareza. Conversou com algum amigo, alguma amiga, teve algum tipo de auxílio e agora, por isso, vai melhorar. Essa pessoa buscou ajuda fora pra poder não perder você. E por isso, vai se encaixar de uma forma melhor para não errar com você. Salve, seu marabô. Coloque três vezes o número sete. A palavra ativar. O que o seu marabô quer falar? Pra você que escolheu aqui o cristal da cor rosa. Seu marabô fala pra você fazer uma viagem energética. Pra você... O que uma viagem significa, gente? Medita coisas boas, que as energias do amor vão aumentar. O que quer dizer isso aqui? Tem gente que assiste a leitura e fica, Ai, será? Ai, talvez. Ai, não acredito. Já foi pro beleléu a sua vida. Por isso que não acontece. Seu marabô fala pra você fazer uma viagem. Fazer uma viagem onde você acredite na energia do amor. Tudo na vida é acreditar. Você que está vendo esse vídeo, se você não acredita no que você quer, ou nas probabilidades das coisas pra acontecer pra você, se você não acredita nisso, não vai acontecer nunca. Então, passa a acreditar. Entendeu? Para que alguma coisa aconteça na nossa vida, um sonho aconteça, é necessário apenas uma pessoa acreditar. E essa pessoa é você. Então, recebe esse recado e para de botar armadilha nos seus caminhos. Desculpa a rouquidão. E pare de botar armadilha nos seus caminhos. Salve o seu marabô. Coloque três vezes o número sete, a palavra ativar. Ative a energia do seu marabô na sua vida, tá? Pessoal, eu sou o Cigano Igor. Participe das nossas promoções, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está sempre na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de nove horas às dezoito horas, de segunda a sábado, tá? Resposta é via gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio, ligação de vídeo. E também o WhatsApp está sempre na descrição do vídeo, tá? Pessoal, cinco perguntas, preço promocional, tá bom? Só chamar no WhatsApp. Resposta no mesmo dia, de nove às dezessete horas. Fazemos ou desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Para você que escolheu o cristal vermelho, alguém vai tomar uma decisão. Eu vou falar para você as iniciais do nome, do sobrenome, do apelido desse ser humano. E qual a decisão essa pessoa vai tomar? Mentaliza a pessoa que você acredita que possa ser e vem comigo. Coloca três vezes o número sete e a palavra ativar. Ativa a energia do Senhor Marabô na sua vida. Para você que escolheu o cristal vermelho, eu vou fazer a primeira leitura para quem já foi casado ou casada, já morou junto, já namorou sério, já teve relacionamento sério. Quatro de paus. Essa pessoa que tomará uma decisão em relação a você é uma pessoa que hoje quer viver momentos felizes com você, faz planos com você, quer trazer uma estabilidade para vocês. Essa pessoa que tem sentimentos sentimentos verdadeiros e pretende agir. Agir como? Tendo envolvimento com você, tendo uma reconciliação, buscando ter alegrias. É uma pessoa que passou na sua vida, é uma pessoa que hoje, hoje, gostaria de ter uma harmonia com você. Essa pessoa acredita que você pode vir com uma energia de um grande amor novamente na vida dele e na vida dela. E essa pessoa acredita que surpresas estão por vir para vocês. E por isso, essa pessoa acredita muito que o caminho natural das coisas é que vocês se acertem. E essa pessoa vai lutar para que isso aconteça. Essa pessoa quer uma harmonia total com você. Essa pessoa entende que teve problemas que levaram vocês a se separarem, mas a pessoa acredita que o melhor objetivo que ele ou ela pode ter no momento é regressar para a sua vida. Essa pessoa foi imatura ou imaturo, quer corrigir algo que te fez, vai lutar para corrigir, provavelmente essa pessoa te traiu, provavelmente essa pessoa não foi totalmente honesta, honesta com você, se arrepende, em vez de esse ser humano querendo resgatar você na vida dele ou na vida dela. Independente do tempo, essa pessoa aí vai querer corrigir essa situação. É um ser humano que está afastado por você, pela mente, não é por falta de amor. Ah, Igor, mas está com o outro. Não importa, gente. A pessoa pode te amar e pode estar com qualquer outra pessoa. É certo? Não é certo. Mas cada um ama de uma maneira. Amar, tem gente que só ama uma pessoa, mas toma a decisão errada. Não estou falando que a pessoa está certa ou certa. Mas a pessoa te ama sim, tanto que não te esquece, por isso que prende o seu pensamento no dele ou no dela. Por isso que vira e mexe, você está sempre pensando nessa pessoa. Esse Exu também não para de pensar em você. E agora vai ter uma consciência, já está tendo, e vai tentar acertar as coisas com você. Claro que você que vai decidir se você vai aceitar essa transição para a reparação do que houve ou não. Entendeu? Você que vai tomar essa decisão. É uma tiragem para várias pessoas. Tem gente aqui que vai querer. Se você quiser, haverá essa reconciliação. Vocês vão se acertar por medo de te perder. Essa pessoa vai entrar no ex e vai tirar o caminho de espinho que essa pessoa está. Por quê? Quando a gente faz o mal para alguém, a gente fecha os nossos caminhos, tá, gente? É simples assim. Você fica aí na sua casa, ai, fulano, tá bem, eu que tô mal. Não. O caminho da pessoa tá fechado, você que não sabe. Ai, mas ele posta foto, ela posta foto, linda, tá, felicidade. Não. Eu posso mostrar o que eu quiser, só eu sei o que eu tô sentindo. E o seu marabou fala que o caminho dessa pessoa tá fechado. Por quê? Esse ser humano tinha que estar com você. Entendeu? Vocês vieram pra estar juntos. Bom, vamos agora fazer leitura pra você que está conhecendo alguém ou já conhece alguém. Mas nunca teve nada sério. Vem a estabilidade, a pessoa vai tomar uma decisão aí, tá? Pra vocês terem envolvimento, sim. Essa amizade vai ter recompensa, vai virar algo a mais. Vem alegrias merecidas, harmonia entre vocês. E, sinceramente, aqui fala que essa pessoa pode ser o seu novo amor. A pessoa que vai tirar você do eixo, a pessoa que vem aqui trazendo pra você tudo aquilo que você sempre quis na sua vida. Um parceiro ou uma parceira ideal. Uma pessoa boa, uma pessoa que vai falar pra você alguma coisa, vai se declarar, essa pessoa vai trazer grandes novidades pra você. Tem gente aí que tá envolvida em triângulo, com a teto, já ficou com essa pessoa algumas vezes, nada a sério. Se for esse o seu caso, essa pessoa vai ficar com você, tá? Essa pessoa está gostando muito de você. Se não é esse o seu caso, desconsidera. Essa pessoa que quer se envolver com você é uma pessoa que quer a conclusão, tá? De um relacionamento com você. e esse ser humano vai se envolver com você. Essa pessoa não vai perder mais tempo, está deixando o passado pra trás e vocês vão iniciar o relacionamento. Essa pessoa aqui é uma pessoa que vai deixar essa ideia nova permanecer na mente dele, na mente dela. É a pessoa que está aberta ou aberta a ter um relacionamento, tá? E esse ser humano não quer mais sofrer por amor. Por isso que estava demorando a tomar algum tipo de decisão. Gente, eu acabei de dar uma torcidinha aqui. Eu me lembro que eu até tirei essa mulher do canal. Ela postou num vídeo aí que eu não lembro, eu fui tossir, né? Aí ela, ah, eu não gosto de evitar tosse. Da próxima vez não torce. Olha isso. Ela escapou de ouvir. Olha, gente, ela escapou de ter recebeu uma resposta. Ah, não é brincadeira. Olha, você não tem noção. Fugindo aqui um pouquinho, o ser humano não entende como é que tem gente complicada. Por isso que tem gente que está com o caminho fechado. Tem gente que não sabe receber o que a espiritualidade está dando, quer exigir. Entendeu? Aí uma outra pessoa, ai, não consigo ver os baralhos, mas o baralho não é pra você ver, o baralho quem tem que ver sou eu, pô. Recebe a mensagem e fica quieto. Ai, ai. Vamos lá, pessoal. Agora eu vou fazer leitura. Eu tinha que falar isso. Eu não me seguro. Ai, ai. Filho de anção, sabe como é que é? A gente não fica quieto. Vamos lá, pessoal. Vou falar agora pra você que está casada ou casado com essa pessoa, mas nunca... Está casada ou casada, namora no sério ou está noivo ou noiva. E essa pessoa tomará uma decisão. Qual decisão essa pessoa vai tomar? Trazer estabilidade pro relacionamento. Trazer verdade, trazer momentos felizes. Ter uma harmonia maior com você. Vai se declarar pra você. Vai demonstrar amor. Vai te pedir perdão por alguma coisa que te falou. vai ficar mais presente no relacionamento. Vai ter uma harmonia no seu relacionamento. Essa pessoa tem medo de te perder. Estava triste por estar te fazendo triste. Salve, seu marabô. Qual é a mensagem que seu marabô quer mandar pra vocês aqui? Do cristal vermelho. Ai, ai. Seu marabô manda te dizer o seguinte. Quem fere também será ferido. Entendeu? A justiça é feita, gente. Acredita na espiritualidade. Faça o bem que o bem vem pra você. Vou revelar as iniciais do nome e do sobrenome e do apelido dessa pessoa. Lembrando, uma tiragem intuitiva generalizada adapte a sua situação. Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like, tá, gente? Primeira letra do nome e sobrenome e do apelido dessa pessoa. Letra O. Segunda letra a letra A. Terceira letra a letra I. Quarta letra a letra H. Quinta letra a letra Z do nome e sobrenome do apelido. E a última letrinha de hoje a letra T. Eu sou o cigano Igor e desejo que todos os guias que estão comigo na minha coroa abençoe vocês hoje, amanhã e sempre. Beijo de muita luz no coração. Manda esse vídeo pra aquela pessoinha que você vai ajudar bastante. Fique na paz. Gratidão. Tchau. Tchau.